Que som estranho é esse que tá vindo de renda privada? Será que tem um bicho preso ali dentro? Ai, alguém me tira daqui! Eu fui pegar um negócio aqui dentro e fiquei preso! E tá ali! Ó, ó! Socorro! Ah, deixa eu tentar de novo. Talvez se eu tentar com jeitinho. Ah, não sai! Alguém me explica por que esse povo mija dentro do elevador nesse lugar? Ninguém mija no elevador. Esse lugar é a nossa casa. Hi, hi, oh! Saia daqui, idiota! Saia daqui, idiota! Gente, que isso? Nunca vi o banheiro tão fedido. Esse é o banheiro de homem! Olha lá, gente. O cara reprovou tantas vezes que olha o tamanho dele perto dos coleguinhas de sala de aula. Eu tô ouvindo vocês falarem de mim, tá? Eu reprovei por culpa da escola. Eu acertei na prova e eles falaram que eu errei. 3 mais 3 é 8. Não é não. Sim, é verdade. Eu tô processando esse lugar. Depois da comida estragada que eu comi aqui, eu não consigo sair da privada. Agora a privada faz parte de mim e eu não consigo parar de cagar. Não acreditem nele. Ele caga assim desde sempre. Ele sempre foi um cagão. Que é aquilo no céu? É um pássaro? É um avião? Uma nave espacial? Será que é um ET? Não, somos os Cabeça de Privada. Sim, Cabeça de Privada. Cabeça de Privada. Vamos dominar o mundo. Você tá me gravando? Quem deixou gravar? Quem deixou gravar? Cabeça de Privada. Vamos dançar? Toma, Toma. Cabeça de Privada. Levanta o bracinho. Verdade. Eu não tenho braço. Ah, não é possível que ali dentro também vai ter a cabeça daquela Impossível, irmão. Ai, caramba, viu? Você me respeita porque eu não sou qualquer um, não. Oh. Ah, você cala a sua boca pra você não ver. Pronto, encheça de saco do caramba. Que isso? Não mexa com o nosso amigo. Que? Não mexa com o nosso amigo. Não mexa com os meus filhinhos. Agora você vai morrer. Acaba com ele. Neuza, menina do céu, olha lá a composão lá fora. Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Neuza, que perigo. Vem ver. Sai daí, velha fofoqueira. Olha que arte mais linda. Quem fez foi o Descarga Da Vinci. Eu achei feio. O quê? Repete, 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 repete. Tô brincando, não precisa repetir, não. Desculpa. Quem manda aqui agora é nós. Socorro! Calma aí, Claudinho, tô indo a gente ajudar. Aguenta aí, aguenta as pontas aí. Oxe, quem é isso? Polícia de privada? O mundo é das privadas. O mundo é das privadas. A partir de hoje a nossa missão é acabar com as cabeças de câmera. E nada vai ser capaz de parar a gente nesse... Ali estão, acabem com eles. Ei, 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 ei. Delícia. Vou comer todos vocês. Vai, vaza daí logo e cala sua boca. É nóis. Ah, eu tô até achando fácil derrotar esses cabeças de privada. Tá suave, tá suave. O que vocês vão tentar agora, hein? Fala aí. Conheçam nosso amigo Chifrudo. Nosso amigo Chifrudo. Quê? Como assim? Chega aí, seu Chifrudo. Os caras piram. Conheçam meus Chifrudo. Conheçam meus Chifrudo. Irmão, a coisa lá tá feia. Ainda bem que eu não vou lá. Aguenta as pontas aí, hein, gente. Já tô chegando. Você não tá lá, mas eu tô aqui. Vem aqui que eu vou te morder. Vem aqui que eu te... Me encara se for corajoso. Agora me deixou estressado. Agora eu vou soltar laser. Eu sei soltar laser. Olha, olha meu laser. Toma meu laser, irmão. Não é laser mesmo. Ah, você não levou aí. Então toma. Não, toma, toma. Não, não, não. Dá uma licençinha aqui que eu tenho um povo pra matar ali, hein. Olha lá. Piu, 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 piu. Aí para, faz cócegas, para, para. Minha vez de brincar. Aqui o papai não brinca em serviço, hein. Ah, aprende com... VINGANÇA! Vamos acabar com privadas. Vamos acabar com privadas. Ai, que bonitinho, vocês não vão nos vencer Esperem pra ver quem tá chegando aí Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente Vocês não tem perna não, vocês tem privada, vocês não me alcançam no útero Peguem a câmera, peguem a câmera, peguem a câmera Nossa, eu matei o câmera também sem querer Você matou ele, você matou ele Você matou ele É o seguinte, garotão, você vai lá dentro e vai filmar pra mim tudo que tiver acontecendo lá Vai lá, bom garoto, bom garoto O quê? Um careca na privada? Que lugar perigoso Bob, pode voltar, pode voltar, Bob Bob, pegaram ele Não, não Bob, você tá bem? O que vocês estão aprontando aí? Aê, vem ver a reunião dos caras, os caras acham que é brabo, se liga, tô rachando de rir aqui Os cabeças de câmera podem tentar quanto eles quiserem Ele vai calar a boca agora, fica vendo A verdade é uma e uma só Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Meu Deus, deu medo, deu medo, corre Vem tranquilo Toma essa, idiota, toma essa, idiota Toma, toma Sai daqui, sai, bando de formiga Sai daqui, grandão, porque essa é minha vez de brilhar Eu fiz cinco anos de exército, vou evitir Ô Bobão, vem brigar com alguém do seu tamanho Eu disse alguém do seu tamanho, eu não tenho seu tamanho Eu sou aranha de privado, eu vou te morder, vem Mano, é sério, qual dos meus dedos você acha mais bonito, esse aqui ou esse aqui? Vem comprou pipoca pra mim Assiste Ou uma barata Nosso amigo não era uma barata Você me mordeu Mordi e mordo de novo Ai, que isso, vocês viraram um cachorro de privado por acaso, é? Bravo Ah, o pai é bravo, você tá ligado Isso aqui é anti-estresse, tão satisfatório, explodir eles, olha que delícia Ai, eu covarde Vem impudir eu, então, se você for homem, vamos ver Ai, calma aí, desliga esse laser, então, pra eu tentar chegar, calma aí Não vou desligar nada Irmão, calma aí, tô conseguindo nem pensar aqui Tiro pra todo lado, calma aí, vou fugir Fica pra próxima, hein Quem deixou você gravar? Você responde tudo que a gente perguntar e a coisa fica boa pros dois lados Eu não quero responder nada, alguém me tira daqui Ih, ih Onde tá esse cara aqui? Não vou responder, cala sua boca e me tira desse lugar Pode fazer Ah, ele chegou Quem chegou? Chefe, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Quem vocês pensam dizer? Piu, 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 piu Ô, gente, tá ficando pronto? Que o chefe tá me enchendo o saco lá, apressando aqui. Uai, que isso? Que isso? Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem... Ai, o tamanho do cara ali, volta, 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 corre, corre! Desculpa, cabecinhas, mas quem vem não volta mais. Que isso aqui? AAAAAAAAAY! Puxa meu dedo. Pra quê? Ai, covardia, vem um de cada vez. Cê tá olhando o que? Ai, cê vai se arrepender. Pronto, acho que... AAAAAAAAAY! Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Eu vim tranquilo. Ai, valeu, cara. Estamos indo tranquilo. Estamos indo tranquilo. Estamos indo tranquilo. Estamos indo tranquilo. ZUUUUUUUM OLHA VOCÊ VOUNTA AQUI QUE CÊ NÃO VAI FUGIR MAI NÃO VOLTA AQUI TAMPO UVIDO, O FLÁVIO VAI GRITAR TÁ BOM MAS QUE QUE TEM QUE ELE VAI GRITAR? QUEM É FLAVIO? AAAAAA ASTE 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 ENTENDEU AGORA ENTENDI AÍ MINHA CABESSA LARGA MEU POTE LARGA MEU POTE LARGA MEU POTE VEM TRANQUILLO VEM TRANQUILLO VEM TRANQUILLO TÁ ESCONDIDO AQUI POR QUÊ HEIN BEBEZINHO CHUAT SAI DA FRENTA! O que é isso? Ai! Então vem cá! Sai do caminho, bando de privada maldita! Sai daqui! Sai daqui! Quem você pensa que é pra falar assim com eu? Sai pra lá, fedorento! Eu sou o verdadeiro chefão! Até hoje ninguém nunca me derrotou! E eu tô falando a verdade, Brian! Cê tá maluco? Cê jogou pra um menin? Cê tá maluco? Cê quer morrer? Cê quer morrer! Vou cagar em cima dele! Boa ideia! É isso aí pessoal! A festa hoje é pra todo mundo! Meus pais saíram e não vão voltar tão cedo! Vamos lá! Vamos dançar! Ai meu Deus, quem é? Aqui é da polícia! Tá todo mundo preso! Foi tudo culpa... O meu dedo é bonito! E no show de hoje fomos aplaudir... VIVADA JACKSON! A PELIT! É da papa! Quero agradecer a todos vocês que pagaram o ingresso aqui hoje! Ué, eu entrei de graça, não paguei nada não? Como assim não pagou? Paguei 50 reais! Ô seus burros! Ele é meu filho! Eu sou o dono! Filho do dono não paga ingresso! Mas isso não é justo! Direitos iguais! Sai pra lá, nojente! Tomou uma logo no pé da orenha pra ver se fica esperto! Ah, cara folgado! Mó pais! Mó pais! Mó pais! Mó pais! Esse cara usou alguma coisa estranha! Pode ter certeza! Que? Que que é isso? Cadê ele? Alguém segura ele! Ah! Não! Alguém segura ele! Não! Sai daí! Sai daí menina! Sai daí! Zou! Vou correr! Não, não! Cara, é sério! Larga ele e deixa a gente em paz! Paz? Paz ele vai ter já já! Você que não vai! Deixa comigo! Robson, tá tudo bem com você? Robson! O que é isso? Robson! Robson! Eu não sou sapato! Esqueci meu tênis em casa, faz isso aqui mesmo! Vixe, lá vem treta! Uma dica! Não confie nos seus amigos! Que? Mas o que ele quis dizer com isso? Não fez sentido? Não, Jorge! Que isso? Não, Jorge! Não! Cara, você é do meu time! O que você tá fazendo? Me puxa! Mas você tá me levando junto! Você tá me levando junto! Peu, 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 peu! Eu sou tenente do exército de privadas! E não vou deixar que ninguém aqui! I, I! Derrote nenhuma privada! Enquanto eu estiver aqui! Ormão! Você calada um poeta! Toma! Ai, 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 ai! Vou te morder! Oh! Você vai deixar! Agora você vai sentir o gosto da minha sola! Ai, 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 ai! Eu vou morder de novo! Tá certinho, parceiro! Ele te mordeu e mereceu! Obrigado! O que é isso? Amigo, o que é isso? Você tá bem? Cara, fala com a gente! Eu declaro morte a todas as caixas e câmeras! Mas você é um de nós! Não faz sentido! Não! Para, cara! Você é um de nós! Você é um de nós! Abaixa aí, eles estão chegando! Já tô abaixado, você é cego! Eu tô de saco cheio! Meu zóio não para de sair essa luzinha! Ih, parou! Alguém me explica porque meu zóio parece um farol de fusca! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Ô, parceiro, se você vai falar, pelo menos fala de boca fechada pra eu não te ouvir! Cala a boca! O que você falou? 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 É lá dentro que o Robertinho tá! Entraram na mente do Robertinho e a gente vai salvar ele agora! Meu nome não é mais Robertinho! Eu já falei! Você tá louco? Some daqui, meu! Some daqui! Me solta! Some daqui, meu! Onde eu tô? Bem vindo de volta! Como eu vim para aqui? É uma longa história! Não tô com pressa, pode contar! Eles estão todos possuídos! Sim, chefe! Mas eu desenvolvi essa arma! Ela é capaz de trazer todos eles de volta pro nosso time! Será que isso funciona mesmo? Vamos descobrir! Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Haha! Papai voltou! É nosso amigo grandão! Ele também tá possuído! Usa a arma com ele! Por que não funcionou? Cuidado! Esconda essa arma! Adeus, chefe! NOOOOOO! Volta aqui, Taradinho! Você não vai se esconder! Hahahaha! Cagar é bom demais! Parem de graça! Tem problema chegando! Eu não diria que eu sou o problema! Eu sou a solução! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Que isso? Tá me olhando por quê, hein? Hein? Como eu tô feliz! Você não se apera! Tô muito feliz! Seu lugar é no esgoto! Ei! Puxa meu dedo! Por quê? Se prepara que eles estão chegando! Deixa esse tanque no jeito aí já, fião! Vai! Ué, cadê? Será que eles estão vivos? Ah! Aê! Cês deram um jeito naquele esquisito! Quem você tá chamando de esquisito aí, hein? Hein? Eu vou te morder! Eu vou te morder! Eu vou morder você então! Chega, irmão! Tá chutando cachorro morto aí! Piu! 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 Ai, tem isso! Que susto, irmão! Me avisa! Oi, Marquinha! Ele já pode atirar? Já era pra ter atirado! Vai, louco! Você ouviu aí, né? Vai, louco! Ai, susto! Avisa! Hoje não! Hoje uma paz aqui! Cheio de laser cima! Ih! Ah! Meu sapato sujou! Fica quieto pra eu limpar! Ai! Ai! Calma aí! Vou te morder! Vou te morder! Vou te morder! O quê? Boca calada! Eu mexo com ele! Hã? Uma TVLzão? E aí, pessoal! Foi aqui que pediram um pause? Cara, como você fez isso? Ai, privadinha! Tá bem? Lá, 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 lá! Se você não se importar, tô dando uma descarga! É, privadinha! Eu sei que é covardia, mas... Vai pro esgoto! Vai! Ai, parceiro! Mudou bem! Isso! 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 Que cara seco! Como eu posso fazer eles calar a boca? Ah! Isso aqui serve, hein? Esse negocinho não vai parar a gente nunca! Ih! Ih! Ah! Tá duvidando? Renali, tá duvido não! Não me segura não! Não me segura... Eita! Eita, TV Lizões Proteja seus olhos Proteja pra quê? Que frescura, hein? Nem precisa de tudo isso Ai, meus olhos Ai, meu, meu, meu Ô, TV Lizão, papo reto Me ensina a ser forte assim, eu não sei fazer isso, não Ah, mas você não faz essa carinha, me responde E aí, TV Lizão Protege seus olhos Greta, que voz grossa Protege os olhos pra quê? Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Eu vim tranquilo O quê? O que tá acontecendo? Ai, que TV Lizão gigante Essa TV Lizão com certeza tem 800 polegadas Cara, isso foi o máximo, a melhor coisa que eu já vi na minha vida Cara, é sério, você é muito seco Gente, eles estão vindo Ele tá ali, vou atirar Não, deixa comigo Que isso? Pronto, trabalho concluído O quê? Cara, é sério, vamos conversar Ah não, você não tem boca Ah, eu vou descansar As TVs são muito fortes Eu não consigo fazer nada aí Ô gente, se a cabeça deles é uma TV Então esse grandão tem cinco cabeças Lá vêm eles Chegou o fim das câmeras e televisões Ih, ih Já existe TV a cabo Agora vai existir TV a cabo Essa piada foi tão ruim Que eu tô indo embora Ah não Como assim? Você tá zoando, né TV? Ô TV, mano, não Ele tá falando sério Ah O cara vazou mesmo Porque achou uma piada Qual? Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Corram e não olhem pra trás Madeira Já falei que o lugar de vocês é no escoto Eu nunca mais vou deixar você falar desse jeito com as privadas O nosso lugar não é no... Ah Uh, 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 uh Aê, cabeça quadrada Me disseram que tem um cara aqui com cabeça de televisão achando que é o brabo Vamos ver quem é o brabo agora Eu não estou achando que eu sou o brabo Eu sou o brabo Aê, TV, cê pode até ser brabo Mas tá vindo um cara lá que também é brabo, hein? Opa, vai, chegou! Quem essa caixinha de som barata pensa que é? Você não vai ajudar eles lá, não? Ajudar o quê, parceiro? Olha o tamanho dos caras! Vem tranquilo, grandão! Segura essa! Segura essa! Ai, ai, eu taquei só uma bolinha vermelha, você tá com uma privada? Sai, moço! Você é de diamante, você não quebra, não! Vem aqui! Não vou perder pra uma civilizão, vou e... Dá minha caixa de som! Eu vou! Ele vem com minha caixinha! Chega de trabalhar, eu quero férias. Férias? Que férias o que é, folgado? Você tá ajudando a gente tem três dias, a gente tá nessa luta há mais de um mês já! Ai, sai, afirração! Me solta, me solta! Eu tô dando fora! Um cara desse tamanho, e é tão medroso desse jeito... Corre! Volta aqui, eu ainda tô com fome! Eu nunca comi TV, eu quero comer uma TV-lizão! Vem aqui, eu vou te comer! Vem, vem, vem! Ai! Você ficou maluco, agora eu vou... Ué, morreu? Nossa, ainda bem, não sei como que eu ia sair daqui com ele vivo! Até quando eu vou fugir, o cara não para de vir atrás! Volta aqui, seu bebê chorão medroso! Então foi você que ofendeu o meu bebezinho! Ridículo! Tá na hora de picotar! Picota aqui, picota ali, vai picotando! Acabou pra você, TV-lizão! Acabou pra você! Acabou! Me solta, me solta! Solta o papai! Meu cheise de hoje, você não passa, TV-lizão! Ei, Bruninho, pode entrar nele! Eba! Vou possuir, vou possuir, vou possuir, vou possuir! Vai! Vai! Ah, esse cara desaparece! Para de gravar! Você tá bem? Deixa que eu te conserto! Gente, eu tenho quase certeza que eu vi um cara por aqui escondido... Ai, era esse mesmo! Prepara os desentupidores! Pegue-se na frente que eu pego esses aqui do lado! Se cuida! Como vocês gostam de falar, bem tranquilo! Bem tranquilo, bem tranquilo! Se tem uma coisa que eu tô, essa coisa é tranquilo! Aí, cara, atrás de você! Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo! Ai, eu bem tranquilo! Deu certo aí? Sim, amigo! Hora de picotar! Adeus, amigo! Picota, picota, picota! Não! Ah, cara, é o fim! Ah, o mundo é nosso! Agora já era! Mas, cadê todo mundo? Parece que se esconderam onde... Cala a sua boca que eu vou te acordar! E também! Uma TV mulher? Essa é nova! Moça, vai pra casa! Deixa os homens batalhar! Que bagunça é essa aí? Pra vencer, eu preciso usar a cabeça! Isso vai ser muito fácil! Quem vai tirar a minha paz? Ai, que isso? Na vida, você precisa sempre manter a cabeça no lugar! Vamos embora, a gente vai morrer! Estão chegando muitos, a gente vai morrer! Fica tranquilo! Eu vou te tirar daqui, vem! Você é tão bonita de perto! Ah, obrigada, seu bobo! Tchau, tchau! Não, calma aí! Você tem Instagram ou... Tá apaixonado! 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 Nossa, mas que desenho feio, hein? Que barulheira é essa que vocês estão fazendo aí fora, hein? Tem gente tentando dormir! Ah, tio, trabalho o dia todo pra quando eu vou... Ai, eu quero o meu braço! Eita! Volta, o cara ali tá cuspindo fogo! Quem tá cuspindo fogo ali, você tá maluco? Tá cuspindo fogo mesmo, irmão! Olha o presentinho! Ah, então eu vou retribuir o presente! Ai, ai! Você fez ele chorar! Calma, desculpa! Bem, que hoje o papai tá pegando fogo! Chama o bombeiro, mas já adianta que não vai funcionar! Eu não sou bombeiro, mas... Acho que posso dar um jeito nisso! Com perna de aranha, difícil correr! Agora eu me contagro! Ai! Ai, ai! Quero ver brincar comigo, hein? Sem problemas, eu brinco com você! Ai, ai! O fogo azul não vale! Ai, ai! Ai, então tá! Tenta ganhar de mim! Pera, calma aí, calma aí, calma aí! Quem não quiser morrer também, mostra a dedola! Ai, tá aqui, tá aqui meu dedo, tá aqui meu dedo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Deixa que ele ia me matar agora! Será que já pode abaixar? Ai, eu vou ficar com uns 10 minutos aqui com o dedo levantado, não sou bobo não, que medo! Ai, chefe, permissão pra acabar com os cabeças? Permissão concedida! Uhul! Assim é nosso, chefe! Chega mais, cabecinhas! Sai! Tá, viu aí? Deixa eu dar um esquentado! Ah, você vai usar escudinho? Você vai usar escudinho? Toma! Tá quente, tá quente, tá quente! Ai, escandaloso! Acerta aqui! Vou acertar nisso! Errou, errou! Ah! Não venha comigo! Você tá buscando aí por quê, hein? Toma! Cuidado, tá chegando um grandão! Chegando por onde, chefia? Ah! Ah! Ah, vai gritar pra lá! Me respeita, parceiro! Somos daqui, meu! Somos daqui, meu! Somos daqui, meu! Aê, me bota no chão! Ah, é verdade, cara! Desculpa, tinha esquecido de você! Você só não esquece cabeça em casa porque tá grudada, hein! Ah lá, tá chegando mais! Ainda me resta energia! Vem chegando, bobões! Ah! Cadê minha mão? Tá só o cutuco! Cadê minha mão? Eu comi sua mão, tinha gostinho de metal! Eu vou comer mais... Cala a boca, velho! Respeita a minha história! Volta aqui, cabecinha! Vai, me solta! Me solta! Vá! Ei, 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 ei! Ih, morreu aqui, hein! Essa aqui foi desentupida com sucesso! Tem uma privada entupida na minha casa há oito meses! Desentope pra mim! Claro, gatinha! Hã? Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Ae, gatinha, se esconde! Deixa que os homens dão um jeito nesse negócio! Você não viu ele, não? Se esconde, mulher! Tem que ter isso! Tem que ter isso! Vem tranquilo! Caramba, gatinha! Passa o zap! Ai, tá cheio de pernilongo nesse lugar! Pernilongo 1, tchau! Pernilongo 2, tchau! É, esse foi um ótimo apelido pros cabeças de privada, pernilongo, são irritante igual, gostei! Grudou aqui! Saiu, saiu, saiu! Ô, gente, impressão minha ou esse cara aqui morreu sorrindo? Ou será que ele tá fingindo? Caramba, rimou! Tchau, tchau! Nossa, irmão, comecei a ter entupidor na sua cara! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, meu! Sobe daqui! O idiota ainda conseguiu fugir, mas não tem problema! Vem, galera, vamos lá! Vamos encontrar essas cabeças de privadas! Estamos indo tranquilo! Estamos indo tranquilo! Estamos indo tranquilo! Estamos indo tranquilo! Ai, tá bom, só cala a boca e vai! Ah, é muito bom cagar mexendo no celular, né? Ei! Não é hora disso! Não é hora de cagar ou de mexer no celular? Olha, cuidado! Eu vou morder, eu vou morder, eu vou morder! Pobre cabecinha, tão inocente! Quero me amar! Ai, você machucou o Marcinho, você tá louco! Eu não ligo pro Marcinho! Não, respeita o Marcinho! Cabeça sempre de volta ao lugar! Tudo bem com vocês? É, meu parceiro! Essa mulher manja mesmo! Opa! Ah, eu te amo! Me dá um beijo! Me dá um beijo! Amor, porque você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz! Essa é minha coleção de privadas mortas! Nós andamos iguais! Nós andamos iguais! Nós andamos iguais! Andam iguais e também morrem iguais! Ah! Nós matamos iguais! Nós matamos iguais! Entra nessa palhaçada! Não basta cabeça de privada! Agora três cabeças juntos! Aí não dá! Ei, olha lá! Olhar o quê? Ah? Sai, bando de trono e maldito! Toma! Volta aqui que você não vai escapar, não! Você tá achando que você é quem, parceiro? Vem aqui! Mexeram com a pessoa errada, hein? O grandão ficou bravo! Quê? Caveira de privada? Oh! Ai, que nojo! Vumitou em fim! Tá com virose? Toma o remedinho! Ah! Estragou minha arma! Alguém tem que alimentar esses cabestos de privado! O bichão tava só esqueleto! Você calado é um poeta, hein? Ai! 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 Cala a boca! Aqui atrás, bota! Cara, tô com dor de barriga, quero muito cagar! Tem banheiro por aqui? Banheiro eu não sei, mas privada tem um monte! Nossa, o celular tá pitando aí! Ah, não! É aquele grandão do trabalho mais uma vez! Toma cuidado! A coisa vai ficar feia! Ah! Que susto! Tô vazando! Você sempre vai embora quando a gente mais precisa, né? Ah! Que isso? Ah! Tá quente! Alguém apaga o fogo do coitado! Se você acha que tá ruim, calma aí! Que tô só começando! Ah! 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 Corre! Corre, gente! Corre! Ah! Eu quero minha mãe! Ah! Papai chegou! Ah! Desconde! Ele tá muito bravo! Ah! Tô curioso! Quero ver essa treta! O que tá acontecendo aí? Quem tá brigando? Toma cuidado! Para! Não! Vem tranquilo, formiguinhas! Quero mais! Quem é o próximo? Cheguei, grandão! Eu vou te explodir! Nananina não! Se comporta! Você tá achando que eu sou criança? Eu vou falar assim comigo! Você tá achando que eu sou o quê, hein? Ah! Ei! Cala a boca! Pera! Ah! Caralho! Ah! Que gritinho fino, hein? Ah! Tch! Saúde! Vem do poder do óculos Juliette! Mas que o óculos veio, hein? Não fala assim do Juju! Você vai voltar pro nosso lado! Tô chegando! Mas o... O que que é isso? Ah! Ah! Eu tentei! Carlos! Não! Não vou mais deixar você zoar meu óculos Juliette! Para com... Agora é a sua vez! Ai! Que isso, meu Deus! Você vai calar a boca por bem ou por mal! Aí, grandão! Que? Prepara os ouvidos! Vem tranquila! Vem tranquila! Vem tranquila! Vem tranquila! Ai! Me soca! Chega dessa palhaçada! Vem pra cima que eu já cansei! Vem pra cima! Chega de brincadeira! Não! 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 Não deixem ele ajudar! Sai daqui, cabeçudo! Bom trabalho, rapazes! Parabéns, pessoal! Ai, me solta! Ei, cara! Não é culpa sua! Depois de tudo que vocês fizeram por mim, olha o que eu causei! Olha toda a destruição! Cara, não foi culpa sua! Isso não vai ficar assim! Pode ter certeza! Não vai ficar assim! É, cara! Trouxemos ele de volta! Agora as coisas voltam a dar certo! Vou te morder! 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 Para de gravar e me ajuda! Volta aqui! Agora você! Se eu fosse você, eu fugia! Fugia por quê? Quem tá chegando? Meu sapato só fica bom no meu pé e na sua boca! Ai, cala sua boca! Sua voz me irrita! Deixa eu te ajudar, então! Pronto! Morto, não tem como você escutar minha voz! Agora eu te peguei! Ô, mas que pessoal escandaloso, hein? No três vocês atiram! Um, dois, três! Agora a gente venceu! Não entendi! Vocês venceram o quê? Ele tá vivo! Agora eu vou almoçar porque eu tô com fome! Ah, não! Eu tinha acabado de varrer esse lugar e você fez essa bagunça! Foi o Cleito que sujou sozinho! Ô, Cleito! Volta aqui, seu bagunceiro do caramba! Por que a gente ainda tá aqui em cima? É porque eu não sei descer! Eu não sei nem como eu subi! Olha o cara ali, irmão! Vou pegar pelas costas! Toma! Ah, não! Sai! Valeu! Você deu descarga no meu amigo! Eu vou te pegar! Ai, vai! Quem tá brigando com o nosso bebezinho, hein? É mentira! Ele começou! É mentira! Ai, ai! Ai, ai! Você tá olhando o que atrás? Vem que é tomata, vem? Não, não, não! Ai, ai! Se cabe dois, cabe três! Tchau! Não vem voador, é coisa do passado! O negócio é privado voador, ó! Olha meu dedo! Ele é bonito, não é? Não! Não! Oxe, que é esse povo! Nós não achamos o seu dedo bonito! O meu é melhor, ó! Não ouça eles, amigo! Eu acho o seu dedo bonito! Você tá falando sério? Valeu, cara! Invejosos! Que que você tá bisbilhotando na treta dos outros aí, um fofoqueiro? Shhh! Olha lá! Ai, é o cabeçudo! Hum? Me contaram que você fez xixi na roupa, é verdade? É mentira! Eu moro numa privada! Eu não fiz na roupa! Então, além de tudo, você é um bebê chorão? Não tô chorando! Contaram que quando você tem medo, você grita seu papai! É mentira! Não é não! 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 Tira essas carras dojentas do meu bebezinho! Eu te mato fogado na sua própria privada, entendeu? Entendi, seu Cleito! Desculpa! Vambora, José! Deu ruim, deu ruim! Valeu, mamãe! E vocês tá rindo o que do meu bebezinho? Cês tão rindo? Cês querem morrer também? Cês querem morrer também? Pior que eu tava rindo mesmo! Relaxa, eu também tava! É isso que tá acontecendo! O que a gente vai fazer, mestre? A gente vai... Chutar aquele velho fogado! Ai, meu braço! Volta aqui ainda, eu não arranquei o outro braço! Ai, 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 ai! Vai arrancar mais nenhum braço aqui hoje! Bando de nojento! Cês chamou a gente de quê? Que esse cabeludo? Que esse cabeludo? Ai, Jorge, cuidado, não! Quem é você? Nojento é a sua! Ei, idiota! Olha pra cá! Ai, toma! Ai, toma! Ai, toma, toma, toma! Ai, hã? Nossa, como você é poderoso! Segura essa! Uma mosca! Eu acho que você se meteu numa furada! Ah! Meus olhos! Ou melhor, em duas! Uma pra cada olho! Para! Pessoal, eu não tenho família! Vem! Levanta daí, seu burro! Ai, como você fez isso? Ai, toma! Ai, toma! Ai, toma! Ai, toma, toma! Ai, toma, toma, toma! Ai, toma! Tô apaixonado! Ai, toma, 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 toma! Olha, eu acho que já era! Ô, irmão! Você tava enfiando esse metal aí! Você tá louco? Foi mal! Foi péssimo! Segura a privadinha! Calma, agora você! Devolve agora! Pô, estragou a brincadeira! Por acaso, eu vim aqui pra brincar? Ai, me ajuda! Socorro! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! E a arma não chega lá em cima! Me ajuda! Salve-se quem puder! Volta aqui! Vem aqui! Quem você acha que é, seu idiota? Quem você acha que é pra me... Chefe, não foi culpa minha! Me ajuda, chefe! Que idiota! A culpa não foi minha! Tem problema chegando! Se prepara! Que carro é esse atrapalhando o meu caminho? Vai pra lá! Boa tarde, camerinhas! O que é isso? Sai daqui agora! Você que é o menino da gargalhada bonita? O quê? O fim de mais uma criatura feia! O Robertinho tava quase se mijando de medo! Você viu? Pra que isso, chato? Pra que isso? Se você não vai ajudar, não atrapalha! Bom trabalho, cara! Você também! Isso não acabou ainda! Eu ouvi você me chamando de criatura feia! Monstro idiota! O que é aquilo? Olha o aviãozinho! Tá, essa foi fácil até demais! Vamos em frente, rapazes! Vencemos a batalha, mas ainda não vencemos a guerra! Tem muita cabeça pra destruir ainda! Vou engolir todo mundo! Ai, é sério! Não me engole! Eu não tenho proteínas! Eu tô com muita fome! Ai, é sério! Ai, é sério! Achei! Achei! Nesse minha 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 minha! Ai, meu olho! Ah! Eu nem ia fazer isso, mas esse minha 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 estava me irritando! Você tá achando que você tem o Thor com esse martelinho de brinquedo? Eu não queria falar nada não, mas até o Thor ter inveja da nossa força Tchau, cabecinha Não me chama de cabeceira Dá pra cagar nessa privada? Quê? É uma bomba! Calma, com certeza não dá pra cagar aqui, eu vou jogar fora! Ainda bem que eu não tentei cagar ali Ia explodir meu bombom Vem tranquilo, vem tranquilo É brincadeira, desculpa! Agora convenhamos, eu tenho o dedo mais bonito desse lugar O meu é muito melhor Ei, cara, cala a boca e olha lá Hã? O quê? A ponta do meu dedo, você caiu, né? Ah, idiota, volta aqui! Oxi, carguei você, desde que hora você tá aí? Ué, o cara sumiu! Perdeu, Playboy, levanta a mão pra cima e não diga nada Tá bom, não vou falar nada Por que você fez isso? Eu falei pra não falar nada, ele falou! É verdade, aí você tem um ponto mesmo Não, tá certo, tá certinho Onde tá aquela dupla de robôs grandões que parecem dois brinquedinhos? Mas que isso, JTN, parceiro? Ó, se prepare que os Transformers é nas ordens de ouvir logo ali, hein? Ué, cadê os esquisitos? Fala na cara, ô cabeça de Frank Steng! Frank Steng? É, meu parceiro, eu acho que isso foi um sim, hein? Eu não sou Frank Steng! Calma aí, Calabreso! Vem com calma! Me chama de Calabreso mais uma vez que você vai ver o que aconteceu! E aí, Calabreso! Eu vou morder, eu vou morder! Eu vou morder! Calabreso! Ah, você nunca mais vai! Ah, lá, preso! Ah, pra cima! Lá caiu! Lá caiu! Ah, meus olhos! Ah, que calor, meu Deus! Se ele realmente era um Calabreso, agora a gente tem churrasco! Churrasco queimado, né? Porque olha isso aqui! Oi! Oi! Tem um G-Main dentro do G-Main! Tá chovendo privada? Ei, tranquilo! Era uma armadilha! Cara, sai daí! Cadê o Zezão? Ele ficou lá! Ah! Ah! Zezão! Você tá pegando fogo, cara! Você tá bem? Eu acho que eu... Tô bem... Bem mal... Ah, cara! Machucaram o Zezão! Eu não acredito! Ai, bota de cabeça! Ai, é a última vez que eu vi tanta privada pegando assim! Vem quando eu entrei no banheiro da rodoviária! Aê, Cássio! Usa os lança-míssil, mano! Tá com pressa, mano! Tô usando! Peidei, peidei! Precisamos de ajuda! É Mayday, não peidei! Tanto faz! Cara, sozinho a gente não consegue! A gente vai precisar do Zezão! Vê aí onde ele tá! Perdemos o sinal do Zezão! Isso significa que... Não, 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 não... Não, não, não... Não pode ser... Acabamos com o seu amiguinho! Ele não vai valsar! Calado! Mataram o Zezão! Mataram o Zezão! Parece que você quer encontrar o seu amiguinho, é mesmo? Fora, 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 fora! O seu passeio acaba aqui! Não acaba não! Você me salvou! Perde o controle! Perde o controle! Ai, perda! Ai, mas não acaba mais! Calma aí, aranhazinha bonita! Quem é aquele? Geronimo! Mulheres unidas jamais serão vencidas! Tá apaixonado, né? Te vi babando aí! Mas eu nem tenho boca pra babar! Tá, viram mais! Boa noite! Ah, o homem chegou! O homem chegou! Vocês estão bem? Melhor agora! Ah não, porque as minas só dão moral pra ele! Deixe de besteira! Bom trabalho, cara! Hã? O homem! De quem é essa voz? Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vai, vai, vamos pra casa! Segurem, meninas! Vamos viajar! Nosso trabalho só fez por hoje! Leva eles pra casa que eu vou voando! É verdade, rebelisão! Leva a gente pra casa! Oh, esqueceu de mim! Aqui, corre aqui! O cara lá esqueceu de mim! Olha o Junior lá! Vem, Junior! Não, não, não! Não! Pode fechar a porta? Pode, cara! Ele morreu! Sejam bem-vindos! Oh, vocês sabem que vocês quase me deixaram pra trás, né? Eu tava lá esperando vocês me levarem, quase que eu fico pra trás! E ainda, ainda mataram o Junior! Faça silêncio! Fazer silêncio pra quê? Cara, o que você está arrumando? Fala lá! O que você está... O que? Mas o que é isso? Vamos estar sem isso! Aê, quem fez essa bagunça? Não quero nem saber! Vai começar a limpar agora! Você está achando que tem pegado? É isso? Está achando que tem pegado, então! Ai, que calor! Parece que eu estou no Brasil! Ai! Calma, cabecinha! Tem uma arma pra cada um hoje! Mas cadê todo mundo? Como esse lugar pode estar tão destruído e tão vazio ao mesmo tempo? Vocês estão presos! Que estranho, porque eu estou me sentindo bem solto! Ai! Ai, era piada só! Você machucou o Rony! Pronto, Rony! Vamos acabar com o resto e... Depois a gente cuida dos seus ferimentos! Obrigado, amigo! Desvia! Atrás de você! Você me salvou! Estamos quentes, amigo! Ah, mas o que é isso agora? Rony! Rony, não! Rony, não! Rony, não! Me enfrenta! Com todo o prazer! Sai de cima de mim! Cezão, você está vivo! Não pergunte o tempo! Vem aqui, ô, seu sem-braço! Bem lembrado! Braço não é mais o problema! Cezão, atarde de você! O quê? Você vai morrer! Ô, chapéuzinho, me respeita! Tem gente vindo aí! Tem gente vindo aí! Ah, que épica, possessão! Eu te amo! Aê, carecudo! Carecudo? Sai daqui, ô, petasso do metal! Respeita ele! Não merecem meu respeito! Calado! Surpresa! Você disse surpresa? Surpresa! O quê? Chega de brincadeira! Você não é ninguém! Ah, eu sou sim! Você só não percebeu ainda! Zoom! Zoom! Você não me causa dor! Concordo! Morto não sente dor! Não! Você vai morrer igual de mim! Morrer igual a mim? Que bom! Porque eu nunca me sinto tão vivo! Cezão! Como ele tá vivo? Que? Cezão, não olha! Não olha! Não, barbatilha! Que não, não! Deixa os olhos! Cezão! Eu não vou deixar! Cezão, para com isso! Desculpa por isso, amigo! Mas eu não vou te perder! Faz alguma coisa! Ele tá morrendo! Eu vou furar esse careca! Não vai não! Ah, então eu vou furar você! Cezão, não faz isso! Ele é seu amigo! Ah, quer saber? Já chega! Calma aí, desculpa! Desculpa! Não se desculpe! Ele merece! Ah, não acredito! Cezão é você! Que nem... É seu amigo! Eu? Não tem só eu aqui não! Porque ele tá falando de mim! Quem você pensa que é, TVzinha barata? Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem! Não faz isso! Junte-se a mim! Eu posso te deixar mais forte! TVzão! Você salvou nossas vidas! Obrigado! Você podia falar pelo menos um de nada, né? H etc! Então, nós já faz mais salário! Tchau, Tchau! Tchau! véjez! Obrigado.